João! Presente! Ai, parou de pegar a caneta. Gabriel, me empresta uma caneta. Ah, claro, professora. Aqui. Obrigado, já te devolvo. O quê? Pega a minha, professora. Não, Maria Joquina, já peguei a do Gabriel, já. Obrigado. Por que a senhora pediu a dele e não a minha? Porque a dele tava mais perto, é só pra fazer a chamada. Não pode pegar.